João Guilherme Silva, filho de Faustão, foi demitido da Band. Após o fim do programa Faustão na Band, o apresentador tinha até planos de seguir na emissora, mas uma proposta do canal não lhe desceu bem. De acordo com as informações do TV Prime, a ideia da Band era manter o filho de Faustão entre os contratados, e o rapaz até pretendia manter o vínculo. Ele até iria apresentar um projeto inédito de um programa para o canal, e supostamente até tinha anunciantes interessados, mas os planos da Band para ele eram diferentes. Conforme exposto pelo TV Prime, o canal queria colocar ele como o repórter do Melhor da Noite, o novo programa da emissora, que será comandado por Zé Camargo e Glenda Kozlovski, e tem estreia confirmada para o próximo dia 21 de agosto. Mas João Guilherme não curtiu a ideia, pois seria como ser rebaixado. Assim, ele surpreendeu a Band e acabou sendo demitido do canal. Além disso, outro empecilho causou a demissão do filho de Faustão. Isso porque Faustão e Zé Camargo nunca se deram bem, desde que eles trabalharam juntos na Globo. O relacionamento nunca foi amigável, e isso seguiu na Band. O apresentador não prestigiava o colega, não fazia chamadas do Mil e Uma Perguntas, programa que Zé Camargo comandava e era exibido após Faustão na Band. Além disso, a presença de Zé Camargo sempre foi vetada do programa do Faustão. Sendo assim, colocar o filho de Faustão para trabalhar com Zé Camargo seria como obrigar o jovem a dividir o programa com uma inimizade do pai. No fim, não rolou. Então, vamos lá.